Enquanto o Marcelo Canelas vai se preparando aqui, eu só lembro uma frase dita pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. Todos nós somos chamados a ser os protagonistas da comunhão. Marcelo. Muito obrigado, bom dia a todos. Alguém disse a coisa mais certa do mundo quando falou que o jornalista é um sujeito absolutamente desimportante, sempre cercado de gente importante. Eu quero dizer para vocês que é um privilégio estar na presença de representantes da academia, que são realmente importantes, porque são produtores de conhecimento e fazem a reflexão sobre a sociedade, e de um representante do Estado, que é um produtor de notícias por excelência, e que são realmente as pessoas importantes. Eu sei o meu lugar. E quando me dizem assim, ó, você é um repórter especial da TV Globo? Aí eu costumo contar, especialmente para os estudantes de jornalismo, três episódios que se passaram comigo. Eu estava no avião, uma senhora sentou do meu lado, olhou assim e disse assim, trabalho na televisão, né? Trabalho? Trabalho? Trabalho. TV Globo? Isso. O Fantástico? E eu disse isso mesmo. Eu sabia, Caco Dornelis. Outro dia eu estava numa livraria, e aí estava olhando os livros na bancada, assim, uma senhora do outro lado, olhava para o livro, olhava para mim, olhava para o livro, olhava para mim. Eu digo, bom, me reconheceu, né? Ela pegou o livro, não se aguentou, deu a volta, perguntou assim para mim, vem cá, tu por acaso não é caixa do Banco do Brasil, não? E um outro dia eu estava caminhando aqui no calçadão em Ipanema, como o Leblon, não me lembro, parei numa banca, pedi uma água de coco, olho para o lado, Chico Buarque. Aí o Chico disse para mim, e aí, tudo bem? Eu levei um susto, tudo bem? Aí foi um ano que o Fluminense estava sendo quase rebaixado para a segunda divisão, né? Aí ele disse assim, Fluminense, que situação? Eu não sabia o que dizer, né? Eu levei um susto. Eu disse, o Vasco está pior. Aí ele disse assim, você é vascaíno? Eu digo, não, eu sou colorado, eu torço para o Internacional. Aí ele disse, ah, você é gaúcho, eu sou gaúcho. Não dá para ver pela televisão que você é gaúcho. Aí eu pensei comigo, Chico Buarque me assiste. E aí começamos a conversar, eu falando sobre os velhos times do Internacional, ele sobre os velhos times do Fluminense, até que ele pagou água de coco, se despediu do barraqueiro e se despediu para mim assim, então, Tati no Marcos, tchau, tchau. Então, o que eu quero dizer com isso, para os estudantes, é que o que é realmente importante é a notícia. É a notícia e quem tem jornalismo no sangue sabe o seu lugar e sabe que o que é importante é a notícia. Nós estamos falando aqui de jornalismo e de ficção e, portanto, nós estamos falando de dois mundos completamente diferentes. E a gente está falando de dois mundos completamente diferentes porque a gente está falando de duas formas distintas de conhecimento da realidade objetiva. Eu acho que, talvez, um dos grandes achados teóricos da teoria da comunicação foi feita por um jornalista conterrâneo meu, que foi, durante muito tempo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, infelizmente morreu já há bastante tempo, que se chama Adelmo Genro Filho. E ele definiu o jornalismo, conceitou o jornalismo, talvez, para mim, seja o conceito mais preciso de jornalismo. Jornalismo é uma forma específica de conhecimento da realidade objetiva. E ele se socorreu de três categorias filosóficas hegelianas, as categorias do singular, do particular e do universal, para distinguir jornalismo da ciência e da arte. Ele disse que a ciência é uma forma de conhecimento cristalizada no universal. porque a ciência sempre busca uma lei universal que explique os fenômenos. Ele disse que a arte é uma forma de conhecimento cristalizada no particular, porque a expressão artística tem uma forma de significação particularizada no objeto de arte. E ele disse que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizada no singular. E esse conceito, para mim, é absolutamente definidor do jornalismo, porque o que tem mais força na notícia, o que tem mais força no jornalismo, é tudo aquilo que é mais singular, é tudo aquilo que é mais específico, é tudo aquilo que tem características somente suas. Isso dá força para o jornalismo. Quando a gente diz que um avião cruza o céu de Nova Iorque, isso não é notícia. Mas se um avião se esborracha no World Trade Center, vira a notícia mais importante desse início de século. Esse conceito do jornalismo como forma específica de conhecimento, é importante porque ele desfaz a ideia de que a nossa profissão pode ser aprendida com a simples leitura de um manual. Com a leitura de um manual de redação. Os fatos, os fenômenos, a notícia, o nome que a gente queira dar para a matéria-prima da nossa profissão, não aparece diante de nós como algo íntegro, como algo totalizado, como algo decifrado. É preciso cumprir o percurso do conhecimento. É preciso estabelecer a relação do repórter com o objeto da notícia. E essa relação que se estabelece entre a notícia e o repórter é uma relação de conhecimento. E o conceito que eu mais gosto de utilizar é o conceito de objetividade. Porque o conceito de objetividade está no campo do conhecimento. Os conceitos de imparcialidade, os conceitos de neutralidade, estão fora do campo do conhecimento, são conceitos morais que não se prestam ao jornalismo. Essa é uma divergência que eu tenho com muitos colegas. Eu não acredito nos conceitos de imparcialidade e de neutralidade. O conceito no qual eu acredito é o conceito de objetividade que está no campo do conhecimento. A vida, ela se apresenta diante de nós com uma capa, com um verniz. Que é o verniz do preconceito, que é o verniz da aparência, que é o verniz do clichê. E acho que o grande desafio do jornalista, dos estudantes do jornalismo, é se municiarem de ferramentas teóricas para rasparem esse verniz. Porque, senão, a gente acaba sendo enganado pela realidade. Existem os casos clássicos da Escola Base de São Paulo, em que a imprensa inteira acabou acreditando na primeira versão de um delegado de polícia, segundo a qual os donos da Escola Base de São Paulo abusavam sexualmente das crianças do jardim de infância que estavam lá. Como você sabe, isso foi parar na primeira página de todos os jornais, de todos os telejornais, até que, depois de dez dias, uma investigação mais cuidadosa e mais minuciosa, se verificou que aquelas pessoas eram absolutamente inocentes, que já tinham a vida totalmente destruída por uma barrigada fenomenal. E agora teve o caso recente aí, a gente não precisa gostar dele, mas o fato é que parece que aquele episódio envolvendo o diretor-geral do FMI não era exatamente aquilo que todos pensavam. Então, é preciso, acho que tem uma dimensão ética e uma dimensão estética na construção da notícia. O que diz respeito à dimensão estética, o jornalismo tanto quanto a arte, ou seja, o jornalismo tanto quanto a ficção, atende uma necessidade de fabulação que as pessoas têm. O Aristóteles dizia que existe um instinto humano básico de ouvir e de contar histórias, e as pessoas têm necessidade disso. No âmbito da capacidade narrativa do jornalismo de televisão, a gente tem um grande problema, que é o fato de a televisão ter uma imensa capacidade de envelhecer. A televisão é uma fábrica de clichês. Porque a grande sacada genial que você tem hoje, que o jornalista tem hoje, que escreve no seu texto e que publica, ou que veicula no Jornal Nacional, hoje de noite, amanhã de manhã tem um destino líquido e certo, que é de ser copiado incessantemente até virar um clichê. Então, o desafio dos profissionais que fazem jornalismo de televisão é dentro do universo vocabular do nosso público, da TV aberta, que é extremamente heterogênea, buscar formas criativas de narrativa. E isso tem muito a ver, acho que, com a maneira de contar as histórias. Eu sou amigo de um jornalista argentino, que trabalha no Clarim, chamado Ezequiel Martínez. O Ezequiel é filho de um grande escritor, o Tomás Eloy Martínez, que escreveu um livro clássico da literatura argentina, chamado Santa Evita. É um livro espetacular, que eu recomendo que vocês leiam, que é um pouco a alegoria das trapalhadas da ditadura militar argentina, que não sabia o que fazer com o corpo da Evita Perón.